Fala pessoal, eu sou Oswaldo Neto, hoje nosso terceiro encontro aqui no canal da Loud World View. Com os vídeos anteriores surgiram algumas dúvidas e elas foram chegando e eu vou abordar algumas delas hoje, tá ok? Lembrando que o intuito desse vídeo é pegar desde o básico para quem está entrando no nosso segmento conseguir dar uma nivelada para daí nós irmos mais para frente. Então estamos tratando a princípio de alguns conteúdos necessários para quem está começando nesse mundo. E a dúvida que eu vou tirar hoje é de uma pergunta muito pertinente. Essa pergunta sempre chega para mim. É o seguinte, se eu estou começando, como que eu vou conseguir criar um convencimento para um cliente que eu estou abordando que eu posso gerar aquilo que ele precisa se eu ainda não tenho nada para mostrar? E é nesse momento que nós falamos que fazer parcerias é muito válido no início de tudo e depois também. Só que você vai começar a pesar e mensurar se a parceria está te oferecendo algo que vale a pena, que na balança seja equivalente ao que você vai estar oferecendo, entregando. Não existe profissional do audiovisual que hoje tem uma carreira em desenvolvimento, em ascensão e que no início de tudo ele não fez parcerias para conseguir o que? A demanda. Conseguir criar aqueles trabalhos que ele poderia começar a preencher um álbum de figurinhas para poder apresentar e falar, olha, está aqui, fui eu que fiz. E é muito simples a gente entender isso. Basta se colocar no lugar do cliente que ele vai ter que contratar um profissional para agravar a demanda dele e achar uma razão por que ele vai pagar alguém que ainda não tem um portfólio construído que ele possa analisar, ou seja, é uma dúvida se aquele trabalho vai chegar do jeito que ele quer ou não, ao invés dele pagar um profissional que tem um portfólio, que ele vê os trabalhos que essa pessoa já desenvolveu e aí ele já tem uma certeza de meio caminho andado para algo ficar do gosto dele, já que ele é quem está fazendo a escolha. Então, o atrativo é justamente o quê? Eu faço uma parceria com você. Isso sim é algo legal. É você poder receber uma ordem de serviço, você conseguir desenvolver um job para entregar esse produto para o cliente que é exatamente o que ele precisa e você sabendo, oba, vou ter isso para colocar no meu portfólio. Logo de cara você vai ter dois produtos. Você vai ter o trabalho finalizado e você pode ter muito bem um making of, um behind the scenes lá, mostrando todo esse backstage de como o trabalho foi feito, como o trabalho foi desenvolvido, até para o cliente ver que, de fato, era você quem estava ali desenvolvendo aquilo. Aqui no meu site, por exemplo, da Rec Produtora, você pode claramente ver que assim que entra nele, eu tenho um texto explicando um pouco de quem é a Rec Produtora, qual é a personalidade da Rec Produtora e com imagens que já chamam a atenção na parte de cima para o que, de fato, nós fizemos de melhor até agora. Rolando a página para baixo, você consegue ver toda a variedade que nós fizemos, desde os trabalhos esportivos ao redor do mundo inteiro, até trabalhos de moda, trabalhos de matérias de programas de televisão e etc., trabalhos institucionais, trabalhos de agências de viagem, lives, e desse jeito eu crio todo um leque, uma variedade de segmentos que o cliente pode analisar e se identificar e falar com certeza esse cara vai atender o que eu preciso, isso é exatamente o que eu preciso. Ou então, ele vai poder dizer, gostei, mas não estou precisando dessa pegada aqui, preciso de algo diferente. Criar o seu portfólio é extremamente vital para o seu sucesso nessa alavancada inicial. As pessoas precisam ter credibilidade que o tempo que ela está desprendendo com você e o valor que ela vai colocar na mesa ou não, de repente só nessa parceria mesmo, não, vamos lá, eu confio, você grava, porque a pessoa tem custos, normalmente tem custos para fazer um material desse, eu estou dizendo o cliente mesmo. Se você for filmar um restaurante, uma churrascaria, uma pizzaria, ele tem o custo dos alimentos que estão sendo feitos e do profissional que vai estar ali à disposição com você, trabalhando para você poder ficar captando a imagem. Logo, se o seu material não ficar legal, aquele profissional ficou ali, o dia de trabalho dele foi pau e à toa, porque não serviu para o que ele queria. Fora que normalmente, os alimentos gerados durante a captação das imagens, o intuito é a beleza para criar o poder de sedução. Então, em grandes casos, os alimentos nem podem ser consumidos, porque usamos técnicas para poder criar imagens mais bonitas, sensações, e usamos tudo o que você pode imaginar, óleo, cola e por aí vai. Muitas coisas que realmente impossibilitam, ou seja, ele tem a despesa, ele tem o desperdício de material e aí o seu trabalho não fica legal, ele jogou aquilo ali no lixo praticamente. Então, essa é a primeira de todas, portfólio vital, principal, você tem que ter, não tem para onde correr, tá bom? Então faz parceria com outros profissionais no começo, pede para integrar a equipe dele, acompanha, pega a vivência, pega a experiência, pergunta se uma coisa ou outra que sair da sua câmera, se você pode gerar um materialzinho e colocar no teu portfólio, de repente você troca o seu trabalho com ele justamente para ter esse material, para você construir esse banco de jobs que você já fez, entendeu? Uma segunda dúvida que chega bastante, inclusive ontem eu recebi essa pergunta no meu direct, é justamente, pô, eu me identifico com muitas áreas, eu faço os meus trabalhos, os meus jobs em vários segmentos, e às vezes eu sinto que as pessoas não confiam muito por achar que eu atiro para todos os lados, ah, mas fulano, não, fulano faz de tudo um pouco, parece que não se especializou em área alguma, realmente, como a gente diz, atira para todos os lados. Bom, eu acredito que você precisa mesmo experimentar todos os segmentos até que você consiga reconhecer um que tem a sua identidade, um que realmente te atrai, um que realmente te dá vontade de trabalhar com ele. Eu, por exemplo, adotei uma estratégia bem interessante que você pode ver no meu próprio site. Eu não me intitulo como um produtor de eventos esportivos, de artes marciais, e meu portfólio, ele é muito, muito virado para cima disso, basta entrar no site que vai conseguir ver, são trabalhos feitos para o UFC, para o Brave Combat Federation, são eventos internacionais que levaram já para, enfim, são 19 países já rodados, mas eu não gosto de me intitular como um profissional deste segmento, porque existem outros segmentos que eu atuo também e com bastante êxito. Então, para não me intitular como esse cara de eventos esportivos, de artes marciais, ou não me identificar, não me rotular com um profissional que faz imagens de gastronomia, de pratos, etc., ou de moda, ou um profissional de vlogs, de canais de YouTube, em todas essas áreas eu atuo, eu sempre me identifico como um profissional em geração de imagens. E, de fato, é isso. A partir do momento que você domina completamente o momento de gerar imagens, domina o equipamento que você usa no geral, tá? Câmera, lentes, luz, tudo. Como você tem perfeição em chegar nas imagens que você quer para ter um trabalho realmente totalmente reconhecido como um profissional, basta você o quê? Entender daquele segmento em que você vai atuar. Como assim? Como que eu estou falando? Vamos supor que me chamem para fazer imagens de um evento de hipismo, por exemplo. Não adianta eu ter o domínio que eu tenho no meu equipamento, porque também tem isso, tá? Eu domino o meu equipamento. Se o seu equipamento é diferente do meu equipamento, eu for pegar ele para fazer um trabalho, com certeza pegar na hora e fazer pode até sair uma coisa legal em nível de técnica, né? A configuração, tudo certinho, tá tudo setado de uma maneira perfeita. Mas se eu não conheço aquele segmento, como que eu vou saber o que de fato é bom de mostrar, as maneiras de se movimentar, os ângulos para a gente poder chegar, que aquele mercado consome. Eu preciso estudar o mercado, estudar o segmento. Então eu paro, eu assisto 3, 4, 5 vídeos de referência naquele segmento, e eu já vou fazer o job com tudo aquilo na minha cabeça. Muitas, muitas vezes eu até printo, tiro foto de momentos de um vídeo que eu tenha pego, ou que me passem como referência, e chega na hora eu consulto. E eu tento desenvolver todos aqueles pontos que eu vi como pontos fortes do vídeo. Para ver o quê? Uma identificação. Para quando alguém vir, falar, olha, parece até aquele vídeo tal, que é um vídeo que é referência. Então, essa é uma dica que eu dou para você, tá? Não se preocupe em, logo de cara, você ter uma identidade, você criar um rótulo. Eu sou um fotógrafo disso, né? Eu sou um videomaker, um cinegrafista disso. Não se preocupe. Vá fazendo o seu trabalho, vá experimentando todas as áreas que você puder. Porque, às vezes, uma área, ela te oferece uma experiência que você consegue justamente implementar numa outra área, e quando as pessoas veem, aquilo soa como algo completamente diferente, ok? A gente vê aí agora a questão do B-Roll, né? Que virou moda, explodiu aí em tudo que é segmento na internet, sendo aplicado em tudo. Desde vídeo de comida, vídeo automotivo, a vídeo esportivo, a vídeo de moda. Foi alguém que experimentou isso aí. Resolveu trazer para os outros segmentos. E para a gente fechar por hoje, a dica que eu dou é ouse, desenvolva você mesmo, mesmo que você não tenha demanda de jobs. O que eu estou querendo dizer com isso? Você pode muito bem experimentar situações sem que você esteja sendo pago ou tenha uma demanda encomendada. Como assim? Vamos falar hipoteticamente. Você compra um tênis novo, um tênis da Nike, um tênis da Adidas, e você cria um vídeo imaginando que isso é um comercial do tênis. É óbvio que você não vai ter aquela situação, provavelmente um modelo, um atleta, correndo com um tênis no asfalto, para fazer aquelas cenas. Talvez até tenha um amigo que se disponha e você possa sentar no porta-mala de um carro para poder fazer um camera car, alguma coisa desse tipo. Mas vamos pensar no simples. Uma caixa, você jogando a caixa em cima da mesa, abrindo a caixa, uns B-Rolls, umas imagens do tênis, detalhes de costura, essa parte mais de alfaiataria, detalhes de amortecedor, por dentro do tênis, os cadastros, ir calçando um tênis, etc. Você pode começar a desenvolver materiais por conta própria e ir colocando isso no seu portfólio, porque afinal de contas é um material que você fez. Não teve um cliente, não teve uma encomenda, não teve um pagamento. Mas você pode gerar esse material e você ir inclusive experimentando. Até porque quando um cliente te pediu um trabalho, ele fala, poxa, eu queria algo mais ou menos assim. E isso tiver algum link com aquilo que você fez, você pode mostrar e falar, é mais ou menos como esse vídeo aqui que eu fiz. E o cliente vai ver e fala, poxa, exatamente isso aí. Você já quebrou um pouco daquele lance dele, poxa, será que esse cara consegue fazer o que eu estou falando? Então não fique parado por você não estar tendo demanda. Se você tem aí o equipamento com você em mão, seja o que for, como já falamos nos outros vídeos, seja um celular com uma boa câmera, seja uma GoPro, seja uma Osmo Pocket, seja uma Canon simples, uma Nikon, uma Sony. Você tem o que você precisa para captar imagem. Agora vá fazer mão à obra, crie o seu portfólio com materiais que você desenvolveu por conta própria ou com trabalho de parceria. Crie um banco de credibilidade. E aí quando você conversar com o cliente, tudo vai ser diferente. Beleza? Pessoal, é isso aí. Não esquece, tá? Se inscreve aqui no canal da loja Worldview e no próximo vídeo vão vir com mais alguma dica para você que está empreendendo no ramo do audiovisual. Tá bom? Valeu!